Tem uma outra perguntinha também do Facebook, o que fazer para tratar impetigo? Olha, o impetigo é uma doença de pele, é uma infecção de pele causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus pode se multiplicar pela pele, pode causar problemas sérios, como abscessos locais, como inflamações renais e assim por diante. Então o impetigo, ele justamente pode causar abscessos locais e também pode se manifestar, pode se propagar por toda a sua pele, causando muitas das vezes infecções importantes. Então, o que você deve fazer para a prevenção de impetigo? Primeiro é fazer uma higienização bastante adequada do seu corpo. Você pode tomar um banho com, muitas das vezes, sabonetes antissépticos, que tenham substâncias como a clorexedina. A clorexedina, por sua vez, ela tem uma ação bactericida bastante interessante, e que pode, de certa forma, lavar o seu corpo de forma eficaz. Mas, se por acaso isso permanecer, é interessante você procurar um médico e informar, porque pode haver algum distúrbio hormonal, algum distúrbio imunológico, alguma imunidade baixa que esteja favorecendo a penetração do impetigo, algum distúrbio hormonal, alguma bactéria multiresistente, que possa também estar causando esse impetigo de repetição, fazendo com que mesmo você tomando antibióticos e passando pomadas antibióticas e pomadas anti-irritativas, você permaneça com o impetigo de repetição. Então, é importante que se por acaso isso permanecer, se se tornar uma rotina, um médico precisa ser procurado para elucidar melhor esse diagnóstico e fazer uma investigação mais completa, mais interna, investigar o sistema imunitário, investigar o sistema hormonal, ver como é que está seu sangue, entende? Fazer justamente uma investigação holística para que você não tenha mais o processo de impetigo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, muito boa, e lembrando que o impetigo pode levar a problemas sérios em crianças, levando a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ou seja, a bactéria que causa o impetigo, ela cai na corrente sanguínea, chega nos rins e pode inflamar os rins, tá bom? Causando a chamada glomerulonefrite pós-estreptocócica. Muito obrigado, um abraço pela sua pergunta, muito obrigado.